Música Rodolfo e também o Luciano, certo gente? Agora nós vamos sortear uma panela elétrica aí pelo rodapé. Deixa eu ver para quem saiu. Deixa eu ver aqui. Rosi Mari Maria Fernandes, da cidade de Lambari. Quem que é? Rosimara. Rosimara, isso mesmo. Alô, Rosimara, cadê você? Rosimara Maria Fernandes. Você mesmo? Então a gente vai te esperar. Pode vir tranquila, tá bom? Vou falar uma coisa para vocês. Está convidativo, viu? Olha o espetáculo. Gente, vamos lá. Antes de nós fazermos o sorteio, quero passar aqui o microfone ao presidente do Lar dos Velhinhos, nosso amigo Tiago dos Abaixinhos. Vamos falar assim, né Tiago? É um modo como todo mundo conhece você. Ele quer tecer aqui algumas palavras de agradecimento a todos vocês. Tiago, com você. Primeiramente, boa tarde a todos. Desculpa pela minha voz, que nesses cinco dias de festa a gente já está bem rouco, na verdade, Rosi. Então, gente, tenho que agradecer a todos vocês que comparecerem em peso no Festival da Amizade, esse festival que é integralmente destinado a um único propósito, que é proporcionar uma qualidade de vida melhor para nossos velhinhos do Lar dos Velhinhos, a sociedade beneficente do Dr. Geraldo Pinheiro Osório, convidar todos vocês para visitar a instituição e também agradecer que a população em massa está jogando esse bingo, colaborando, ajudou e muito na construção dessa festa, que fizemos ela de portões abertos para toda a população, que em massa contribuiu, fez doações, arrecadamos bezerros, conseguimos ganhar o Fusca para a Rifa, que vai escorrer hoje, durante o show do Tony Prado, às 20 horas, e agradecer de coração mesmo. Saiba que todo esse dinheiro arrecadado é destinado aos velhinhos, por isso peço a vocês para a gente continuar no evento, prestigiando, gastando na barraca da festa e arrecadar muito dinheiro para dar uma qualidade de vida melhor para os nossos velhinhos. Muito obrigado mesmo, de coração, gente. Isso aí, Tiago, show de bola. Gente, e vamos sortear a moto? Vamos. Tiago, eu acho que antes da moto a gente pode soltar essa do liquidificador aqui, ou deixa para depois? Depois? Isso, isso. Já que a gente sorteia o liquidificador aí pelo rodapé, tá bom? Gente, começando então, quinta rodada, valendo uma moto, 125 cilindradas, zerinho, zerinho, é o número 32. 3, 2, 32. Certo? Bora para mais uma? Número 72. 7, 2, 72. Mais uma chegando por aqui, número 39. 3, 9, 39. Agora a gente vai para mais uma. Por aqui, o número 29. 2, 9, 29. Agora você vai marcando aí o número 70. 7, 0, 7, 0, 70. Marque com a gente também. Valendo uma moto, zerinho, zerinho, o número 19. Bora marcar, 19. Número 11. Vamos lá marcar o número 11. Marque também o número 41. 4, 1, 41. Ciumento, grudadinho, é o 42. 4, 2, 42. Agora você marca conosco o número 45. 4, 5, 4, 5, 45. Pessoal, quem começou bem essa rodada da moto aí? E quem ainda continua com o pé frio? Ai, 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 gente. O que é isso? Vai melhorar até o finalzinho. Calma. Fé em Deus. Número 20. Bora marcar o número 20. Pode deixar. Bora marcar também o número 24. 2, 4, 24. E agora o número 17. Vamos lá, marcando o número 17. Essa é boa. Boa ideia. 51. 5, 1, 51. 58. 58. 58. 58. 58. E agora o número 21. 2, 1, 21. É o seu sorteio de prêmios dentro do seu festival da amizade. Lembrando que toda a renda deste evento, desde a última quarta-feira, diversas festividades, diversas atrações, tudo em prol do Lar dos Velhos. E esse sorteio de prêmios também comunga da mesma ideia, da mesma opinião. Está marcando conosco agora o número 55. 5, 5, 5. Por aqui agora, os dois patinam a lagoa. É o 22. Hora de marcar. 22. Número 61. 61. Atenção. 61. É o 61. 61. Estou vendo que você está na carreira da boia. Estou gostando de ver. Vamos agora, marcando o número 23. 2, 3. 23. Por aqui agora, o número 57. 5, 7, 57. Pequenininha, 0, 5. Vai marcando 5, pessoal. É a sorte que vem para ver quem será o Felizardo ou a Felizardo a levar uma moto para casa. Quem que é moto? Está fraco. Está fraco. Depois eu perco de novo. Número 49. 4, 9, 49. Próximo, começa a caminhar. A primeira é a nação de vocês. Esse nó que é a superfonte, ó. Todo mundo vai estar aqui. Número 62. 62, 62, 62. Por aqui mais uma. Número 73. 7, 3, 73. Agora vamos mais uma aqui. O número 68. 68, 68. Mais uma. Número 48. 48, 48. 48. E também o número 14. Vamos lá, marcando o número 14. Se eu for velho, eu vou ver meus vídeos novamente. Mais uma. Número 27. 27, 27. Deixa com a gente. A boa vem chegando. Pode pedir o que ela vai vindo. Número? Meia 5. 65, 65. Meia 5. E agora você vai marcando com a gente. O número 34. 3, 4, 34. Relogia. 50. 50. Pode marcar ali. O número 50. Pelo amor de Deus. E agora você vai marcando também. O número 35. 3, 5, 35. 35. 35. 35. 35. Para deixar o nosso convite que vocês venham ouvindo, 37, 37, 37. Nós vamos chegando no número 13, pode marcar ali o número 13. E a sorte para você. Quem quer voto? Melhorou. Para você, a última do jogo, 75 ou para você marcar 75, 75? Rapaz, se a gente girar mais, o negócio vai foar aqui no helicóptero. Número 30, pessoal, pode marcar. 30. Marcando 30. E também, nessa sequência boa da sorte, você marca o número 43. 4, 3, 43. Acho que está faltando vocês pensarem positivo, mentalizarem qual vocês estão querendo. E, de repente, até pedir. Por isso que ela não está vindo. Né? Número 7. Vamos lá, marcando o número 7. Mais uma. Número? 74. 7, 4, 74. Está vindo. Número? 66. 66. 60. Redondinha você vai marcando com a gente. Número 40. Pode marcar o número 40? Quem está sentindo que a foto vem? E quem está sentindo que a foto vai? Sacanagem. Pessoal, mais uma redondinha. Meia, zero. Número 60. Meia, zero. Repito, meia, zero. Vamos aqui agora com o número 46. 4, meia, 46. 6, meia, 46. Vamos lá. A senhora cabozinha, meu Deus. Vocês lembram? Tudo pequenininho, né? Ela deu isso. Pessoal, vamos colocar o nome direitinho, tá? Vamos, vamos, certinho? E nós vamos entender a porta aqui, porque o pessoal tem o palco do sangue, tá bom? Vamos, gente, aquele... Big, 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 big. E vamos lá, pessoal. Agora eu vou acabar com o tempo pra dar uma resposta aqui. Número 59. 59. Eu quero ver agora que vocês pedirem uma dor. Tenta a dor. Tenta a dor. Quem tá procurando essa doença aí, não dá a mão pra mim. É, já tá bom. Marquando também, número 63. E agora o número 31. O que vai levar a moto pra casa é o Kevin, lá da cidade de Cristina. Ele que veio prestigiar aqui. Ele largou o café com música lá pra vir jogar o sorteio de prêmios aqui, ajudar. E vai levar uma moto zerinho pra casa. Show de bola. Gente, olha. A gente quer agradecer a presença de todos vocês, de cada um de vocês. E a gente quer externar uma vez mais o convite pra que vocês permaneçam pra almoçar aqui. Um almoço maravilhoso. Vai ter show com Elias Moraes, Michelle Santana, Lilão de Gado a partir das 14 horas. A apresentação do grupo Afro. E tem também a apresentação dos chorões da Pedra Branca, né, Fernando? E logo mais, às 20 horas, tem quem? Tô entrado na TV Aparecida. Fazendo a festa com vocês. Gente, o nosso muito obrigado. Permaneçam conosco, afinal de contas. O Festival da Amizade é em prol do Lar dos Velhinhos de Pedralva. Mas a festa é de cada um de vocês. O nosso muito obrigado. Obrigado por terem participado do sorteio. E é claro, vou afirmar o convite. Fiquem conosco. A festa é de vocês. Muito obrigado. E daí, se você é gostosa, se você sobe e desce na festa. Nós, é saber se sentir infinito no universo. Um vasto e bonito é saber sonhar. Então, faça valer a pena. Cada verso daquele poema é sobre acreditar. Não é sobre tudo que o sangue não perde. É sobre saber que o... Aceito. Tem morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim, sobre cada momento o sorriso é se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais. Porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorriso e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Laiá, 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 laiá. Laiá, 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 laiá. Segura teu filho no colo, sorriso e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Você tá com medo à toa, você canta muito, não mata pro pau. Tá. Faz 30 anos que eu sou juiz. Sério? É, eu vou falar de você. Tantos beijos já deixados por aí, conversas às dias, noites, sem dormir. Sempre pulando a parte um do compromisso, levando pra correr o prazer sem início. Tudo que se aproximava, pra mim era ameaça. Pode ser que o amor tenha tentado, mas eu dava o número errado. Quantidades de momentos, não queria enxergar ninguém por dentro. Até de todo sorriso só conseguia ver, alguém que ia me fazer sofrer. É porque não era você. É porque não era você. Eu troco quatro vidas de solteiro, passo pra viver o resto dessa do seu lado. É porque não era você. É porque não era você. Eu troco quatro vidas de solteiro, passo pra viver o resto dessa do seu lado. Eu troco quatro vidas de solteiro, passo pra viver o resto dessa do seu lado. Tudo que se aproximava, pra mim era ameaça. Pode ser que o amor tenha tentado, mas eu dava o número errado. Quantidades de momentos, não queria enxergar ninguém por dentro. Até de todo sorriso só conseguia ver, alguém que ia me fazer sofrer. É porque não era você. É porque não era você. Eu troco quatro vidas de solteiro, passo pra viver o resto dessa do seu lado. Eu troco quatro vidas de solteiro, passo pra viver o resto dessa do seu lado. Eu troco quatro vidas de solteiro, passo pra viver o resto dessa do seu lado. Eu troco quatro vidas de solteiro, passo pra viver o resto dessa do seu lado. É porque não era você. É porque não era você. Eu troco quatro vidas de solteiro, passo pra viver o resto dessa do seu lado. Daqui a pouquinho tem aquele sertanejo, bem novinho sertanejo universitário pra galera. Enquanto isso, vamos animais e negócios, gente. Oh, 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 oh. Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Esse é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Ela queima o arroz Quebra copo na pirra Esbarra no sofá Machuca o dedinho A culpa é endemina Ela ronda demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cruz do mês brando e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Esbarra no sofá Machuca o dedinho A culpa é endemina Ela não tá demais Ranca as minhas camisas Vai ter medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cruz do mês brando e acabou Opa Obrigado Pô o playpad de prausa aí Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você Visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Salva de nós Tirando o ex O resto até que eu tô dando conta A julinha tabangueira o beijo Só pronto O que faltava do carro Eu já que tô na conta Falando nisso Terminei de ler o livro Que pediu pra eu ler Só na página 70 Eu entendi você Aquela parte onde diz Que o amor é fogo E há de sem de ver Como é que tá aí De você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando o ex O resto até que eu tô dando conta A julinha tabangueira o beijo Só pronto O que faltava do carro Eu já que tô na conta Falando nisso Terminei de ler o livro Que pediu pra eu ler Só na página 70 Eu entendi você Aquela parte onde diz Que o amor é fogo E há de sem de ver Como é que tá aí De você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima Que eu preciso ouvir O recrote não tem Cumpri você Faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você Faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Eu sou dessa solidão Espalho coisas Sobre o chão de Jesus A melos Levantei os tolos A me procurar Fotografias recortadas Em jornais de luz A miúde Eu vou te jogar Um pano de guarda-confete Eu vou te jogar Um pano de guarda-confete Esparo bala de canhão É inútil Pois existe um gravizinho A todas violitas velhas Sem a cor de brilho Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de velhos Não vou me gozar Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pego o caminhão Na lona vou nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentado Em seu calcanhar Meus vinte anos de boy Bet, óbvio, bem Troia de estrica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao papo dos confetes Já passou o carnaval E se explica que o sexo É assunto popular Do mais Do mais Tô indo embora Baby, baby Do mais Tô indo embora Baby, baby Do mais Estou indo embora Baby, baby Do mais Tô indo embora Vamos relembrar Leandro e Leonardo E vem de você ficar pensando nele E vem de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino à felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre pra ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Quando ensino à felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Outra vez eu cheguei tarde E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunto nada Trago o cheiro de outra vez E só no de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Nasci Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Mas o amor de verdade Alô, eu vou voltar e tomar uma cachaça Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Que dormi em outros braços Que dormi em outros braços Que dormi em outros braços Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Obrigado Vou ligar pro motorzinho buscar Eu vou ficar mais meia hora Vamos fugir um pouquinho Vamos fazer esse som aqui pra galera, quem gosta Se meus joelhos não doer esse mar Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum seguro E observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Se o vento não Menosso a vento E curioso E curioso E curioso O mar escuro é Caralmeto Lado a lado Com os corais Mãe O bonito E aí? Valeu a pena Valeu a pena Seu pescador de ilusões E pescador Valeu a pena E aí? Valeu a pena E aí? Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Se eu ousar Se eu ousar E ao final Final E ao final V instal E aí? Valeu a pena E aí? Vater Tradução de ilusões Valeu a pena E aí? Valeu a pena E aí? Sou pescador de ilusões E pescador Valeu a pena Pesca noite do sol Pesca noite do sol Pada querida Pada da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua de encanto Ouça Pra quem eu canto Ela levou Minha magia Pois ela é Minha alegria Vejo uma luz Uma estrela brilhar Sinto o cheiro De perfume no ar Vejo minha para Sua vara de comum Tocando meu coração Madrugada de amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Meu ponto De amor Alguém que me diz Que essa paixão Não é em vão O meu sentimento É bem mais Que uma emoção Eu espero o tempo Que for Minha fada do amor Eu espero o tempo Que for Minha fada do amor Vou tentar fazer Hoje faltou um velonista Que acompanha eu Por isso que eu estou Meio perdido Mas eu vou fazer assim mesmo O meu orgulho caiu Quando subiu alto Mas deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando os bordão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração Não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade Com o que eu sei E aí? Vou beijando escova Abraçando as garrafas Solidão É companheira Nesse risca a faca Enquanto serão Gol Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando escova Abraçando as garrafas Solidão É companheira Nesse risca a faca Enquanto serão Gol Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você ver lida não amenizar Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Ela faz a participação, hein? Eu não sei tocar muito violão, não, eu vou tentar acompanhar O orgulho caiu quando eu sou o meu lado Alguém eu me lembro, e pra piorar, tá tocando o mandão pra cá O chuveiro solto, tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar, afogando a saudade do que eu nasci Vou beijando esse cor, abraçando as roupas Solidão é companheira nesse escapata Enquanto você não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse cor, abraçando as roupas Solidão é companheira nesse escapata Enquanto você não volta, eu tô largada às traças Ao rio de sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não amizou Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você e bebida não há de mudar Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina